E num tempo de hoje, a Natúcia tá aqui pra falar da tecnologia misturado com tudo isso, né? São duas coisas tão extremas, né? A gente pode dizer assim. A criançada hoje em dia com um ano de idade, o filho da minha amiga com um ano e meio, já sabe entrar no YouTube e escolher o vídeo. Um ano e meio. Sabe mais que eu. Sem brincadeira. A gente até disse que o próximo analfabeto será aquele que não sabe a tecnologia e não aquele que sabe ler e escrever, né? É um problemão isso por um lado, né? Mas é uma realidade, né? Sim. A criançada vive com o celular na mão? É verdade. A mãe às vezes dá o celular pra criança ficar quietinha, que precisa fazer suas coisas, e isso vai se tornando. Agora, chega uma hora que ela não quer mais o celular da mãe. Ela já tá com uma idadezinha, ela quer o próprio celular, pra conversar com as amiguinhas no WhatsApp, pra ter as redes sociais, né? Principalmente se uma criança tiver, né, Natúcia? Existe uma idade certa pra gente comprar um celular pra uma criança? Ou é melhor esperar ela ficar adulta pra ter? Olha, não tem uma idade que é a certa, aquela que é determinada. Isso vai depender do contexto cultural, né, de cada família. A maneira como essa criança foi lidando com essa tecnologia, com essa situação desde cedo, né? É claro que a criança ali, até os seus 12 anos, tá ainda na fase de constituição da própria identidade. Então, depois de 12 anos, seria uma idade que ela dá conta de lidar com essa responsabilidade de sustentar esse celular, porque é uma responsabilidade. É um universo que se abre, né? E é um poder muito grande dessa decisão, da onde vai, pra onde os sites vão se interligando, né? Mas é aquela coisa que falam que é protetor pra criança, né, que tem isso, né, gente? Falam que tem essa proteção nos sites, que o pai e a mãe conseguem bloquear certos sites, certos caminhos da internet. É confiável isso, Natúcia? Então, você sabe que não é, porque é o que você disse, as crianças dominam mais até do que os próprios pais. Existe um lado negro da internet, que quando eu descobri, foi também através da filha de uma amiga, nessa faixa etária aí de 12 anos, pré-adolescência, eu fiquei muito assustada em saber o que que rola nesse lado B da internet, que a gente tá ali, entre Google, YouTube, redes sociais, a gente nem sonha. É, eles vão e saem, né? Então, é uma coisa que, mesmo que a gente tá achando que tá ali olhando, vigiando, pode perder completamente o controle. E essa beleza do folclore, né, que se apresenta, você viu o tanto que é o corpo em movimento? Muito, né? E desde a fase da criança até o adulto. Então, esse corpo da criança precisa se movimentar e quando ela fica ali hipnotizada, ela perde completamente a possibilidade, né? Não é tão bacana, né? Não, então, realmente, quanto mais tarde conseguir, melhor. A filha do Rodrigo, o Rodrigo é o nosso coordenador aqui do programa, ele, ela tem, fez nove anos, né, Rodrigo? Fez nove anos e ela já tá pedindo o celular, porque as amiguinhas têm o celular. Mas mãe, pai, fulaninha já tem o celular. Como é que eu vou conversar no WhatsApp com ela? Porque é uma realidade, né, gente? É uma realidade, nove aninhos, nove aninhos. Gente, eu com nove não tinha nem aberto o olho ainda, direito. Não é verdade? Brincava com uma bonequinha e olhe lá. Mudou muito esse negócio, né? Mas você acha que isso também depende muito da cultura da família? Do jeito que essa família criou essa criança, do jeito que essa família coloca mais brinquedos lúdicos, mais exercícios físicos, a criança vai se desligar menos? Se desligar mais o celular? Isso, isso. Porque, sim, tem um contexto social dessa tecnologia, as crianças já nasceram imersas, isso é fato, mas também tem esse contexto familiar e escolar. Tem algumas escolas que estão, assim, proibindo, por exemplo, na hora do intervalo, pra que as crianças interajam. Porque, imagine, o intervalo, o que que era? Tipicamente pra gente, opa, a hora de encontro, porque na sala de aula tem que estar lá prestando atenção no professor. Intervalo era a hora que a gente brincava com os amigos, e isso se perde, quando todas elas estão hipnotizadas no celular. Então, é muito importante perceber que quanto mais as crianças se relacionarem, mais, então, elas vão se desenvolver. E essa relação, por meio das mídias sociais, ela é uma grande ilusão. Porque quando você fala, ah, eu brincava com minha bonequinha, a gente brincava com as vizinhas, e eu encontrava ali um grupo social. O motivo de choro era quando o amiguinho não podia vir em casa. Exato. Falava por telefone um pouquinho e combinava. Você pode vir aqui em casa e a gente ia se encontrar. Esse encontro real é que é necessário. Eu não estou dizendo de deixar as crianças alheias ao mundo da tecnologia, mas é sempre lembrar que nós somos seres que dependemos do desenvolvimento da relação verdadeira com o outro. E essa relação artificial não dá conta de toda a nossa necessidade de pertencer e de se conectar com o outro para, então, aprender sobre si mesmo. Está vendo, gente? Então, por mais que o celular seja uma realidade, o que as crianças precisam não é isso. Elas podem até saber, eu acho que tem que saber, talvez, né? Porque elas já estão crescendo, né? Eu cresci sem celular. Elas já nasceram com o celular existindo, com a internet existindo. Outra dúvida, Natúcia. Tem criança que já tem o tablet para jogar, um joguinho lá. Ok. Mas esse tablet, ele não tem chip, ele não tem internet para conectar com outras pessoas, né? E a criança já quer o chip. Porque eu não quero só jogar, eu quero conversar com as pessoas. Há também um sério risco nisso daí, porque a gente nunca sabe a intenção de quem está do outro lado. E elas estão espertinhas. Sim, e elas estão, ao mesmo tempo, muito espertas, tanto quanto expostas. Sim. Porque é uma exposição, você imagina, na época em que a gente era criança e que não tinha toda essa... A gente ficava exposto ali, fisicamente, no ambiente. Ah, olha, cuidado, umas pessoas estranhas na rua. Agora, você imagina, tem um universo estranho ao redor das crianças. E que podem, realmente, impactar no desenvolvimento da criança, porque ela não tem ainda maturidade para perceber qual é a intenção do outro. Se o outro tiver uma malícia, e alguns criminosos têm essa percepção sobre como seduzir uma criança, utilizam a linguagem infantil, envolvem essa criança, vai, vamos jogar, vamos jogar, e daqui a pouco esse jogo está virando uma coisa muito séria. Enquanto é o celular do papai e da mamãe, é uma coisa. Brinca aqueles minutinhos e pega de volta o celular, né? Agora, quando você entrega o celular para a criança, toma, é seu, o negócio muda de figura. Lembrar sempre que você está entregando o poder na mão dela. Exatamente. E poder na mão de quem ainda não tem. Será que ela consegue se lidar, lidar com esse poder? Lidar, porque quem não sabe lidar com o poder, se torna tirano, né? Então, a criança tem que... Cuidado. Cuidado. Bom, vamos mudar de assunto um pouquinho? Você gosta de ar-condicionado? Mais ou menos, morro de frio. Morro de frio. Quando vem direto em você, nem a pau. Não, não gosto. Pois é. Mas daí, para dormir, eu gosto. Gosto do negócio bem geladinho, porque daí eu consigo botar duas, três mantinhas, ó. Durmo que nem um neném, né? A gente falou, quando que é a hora certa de dar o celular para a criançada? Pois é, né? Mãe, quero um celular. Me dá um presente de Natal. Me dá de presente de aniversário. Eu já sou grandinho. Eu já sei mexer. Gente, criança com cinco anos já sabe tudo. Sabe, sabe mexer. Na tua opinião, Natúcia, você faria para os teus filhos, vai, vamos dizer assim, quantos anos a gente dá um celular para uma criança? Quando que ela tem a maturidade de saber a responsabilidade daquilo? Eu te diria que na fase da adolescência, mas como as coisas estão muito precoces, ali, depois dos 12 anos. Tá, já consegue dominar. Depois dos 12 anos e com monitoramento ainda. Que não é porque deu, ah, pronto, 12 anos eles já estão maduros o suficiente, não. Então, ainda numa fase de construção da autonomia moral, é importantíssimo ainda ter o acompanhamento dos pais. Perfeito. No momento em que der. Você acha que é legal dar esse celular, mas ao mesmo tempo continuar restringindo o tempo de uso, continuar, talvez, por uma senha, não é? Para que isso fique com os pais e a criança não consiga mexer a todo momento. É legal? Exatamente. Porque tem pessoas que vão dizer, ah, mas como vai invadir a privacidade da criança pegando o celular dela? Não, né? Enfim, né, tem um educador, um psicólogo muito famoso que ele diz, o Roçandro, ele diz tenha privacidade quando puder pagar por ela. Não é? Boa! Não vou usar tanto essa frase. Meu bebê tem 18, mas essa frase vai ser muito útil. Então, alguns combinados, eu digo que não precisa ser escondido. Vamos tratar disso. Ah, pera lá, deixa eu ver aí o que você tem acessado. Queria falar pra ela o porquê disso? Com certeza. Mamãe tá bloqueando por causa disso, disso, disso. Não tem gente legal do outro lado conversando com você. Esse limite, Mira, ele serve pra socializar e pra dar segurança pra esse ser que tá em desenvolvimento. Então, você não tá sendo uma má pessoa quando quer monitorar o que o seu filho tá observando ali na internet. Então, é pra dar segurança e essa responsabilidade, essa percepção de cuidado. Perfeito, gente. Vamos ficar atento mesmo, porque é o nosso dia a dia, é o que nós estamos vivendo, é a nossa realidade. Mas as crianças realmente precisam disso que a gente mostrou, de folclore. Elas precisam correr no quintal, elas precisam cair, ralar o joelhinho, né? Pra saber aí as coisas boas. Procurar o saci na mata, né? Vai procurar o saci que é muito mais gostoso, né? Vem.